Após desafio, caminhoneiro arqueia a carreta a mais de 3 metros do chão. O caminhoneiro Edson Juen, mais conhecido como Jaquerana GBM, aceitou o desafio e arqueou ainda mais sua carreta a um eixo, chegando a mais de 3 metros do chão. Para que isso fosse possível, a carreta recebeu um suporte alongado para as bolsas de ar e balanças da suspensão. O objetivo é instalar uma badana, lameiro, de 2 metros. Fotos tiradas ainda na oficina, onde o serviço está sendo realizado, mostram que o assoalho da carroceria está a cerca de 3 metros de altura do chão. E aí